As provas do concurso do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão estavam marcadas para iniciar às 8h30 da manhã. Uma hora antes desse horário, o trânsito próximo à universidade, um dos locais de prova, já estava congestionado. Quem não saiu cedo de casa teve que enfrentar a tensão de um possível atraso. Alguns candidatos optaram por um táxi ou mototáxi. Na frente de cada prédio, a lista com os nomes e salas de cada candidato. O que facilitou para esta candidata a localização. Segredo? Chegar cedo. Prático, está bem resolutivo, está tudo bem organizado. Os nomes de todo mundo estão questionando no prédio, então é só chegar, se direcionar e procurar. Chegar cedinho. Isso, chegar no horário, tem que chegar cedo. Ao todo, são 1.877 vagas para profissionais das áreas médica, administrativa, assistencial, além de formação de cadastro de reserva. De acordo com a empresa brasileira de serviços hospitalares, mais de 137 mil candidatos inscritos. Número alto, mas que não assusta a maioria dos candidatos. Expectativa para essa prova? Muito boa. Assusta, mas a gente está preparado para a prova. Que vinha otimista. Muito otimista.